Seguinte, técnico Dorival Júnior anunciou hoje a convocação de 23 jogadores para a Copa América e para os amistosos contra México e Estados Unidos. Vamos conferir a lista? Olha só. Goleiros, Alisson, do Liverpool, Bento, do Atlético Paranaense e Ederson, do Manchester City. Laterais, Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e Wendel, do Porto. Zagueiros, Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e o Marquinhos, do PSG. Meio-campistas, Andrés Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes. Nossa, não tem nome de jogador, né? João Gomes, do Overhampton e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes, Hendrick, do Palmeiras, olha que legal. Ivanilson, do Porto, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Vocês gostaram dessa lista? Olá, Michel, boa noite mais uma vez para quem está nos acompanhando. Toda lista tem alguma polêmicazinha. Ah, dá para tirar esse, por aquele e tal, assim. Mas se você pegar num aspecto geral, você não tem nenhuma grande novidade, assim, nada diferente, porque até esses nomes que não são, talvez, comuns a todos os torcedores, mas para quem acompanha as últimas convocações da seleção brasileira, para quem acompanha um pouco mais até o futebol europeu, não chega a surpreender, né? O pessoal, não é Savinho, mas quem é, onde joga, vai ter essa galera sempre normal, faz parte. Sou eu. Mas para quem está ali no dia a dia, acompanhando as últimas convocações, os últimos trabalhos dos técnicos e tudo mais, não vai se surpreender. Então, assim, eu não tenho dúvida, que se a gente ficar comentando aqui, quem você tira e quem você coloca, não vai dar exatamente os mesmos, né, Marcelo? Mas eu acho que não é uma convocação para se questionar tanto. E o do São Paulo, não tem goleiro? Os 11, o que eu acho legal, assim, se você pegar aí os 11 titulares que dá para montar, para mim o Dorival conseguiu ali formar um ótimo time. Não, e eu acho muito interessante muitos jogadores jovens sendo convocados, o Dorival já pensando mais à frente, pensando na Copa do Mundo também, trabalhar um elenco, já para também criar essa sensação de pertencimento. Por exemplo, o Savinho ninguém conhece, entre aspas, quem não acompanha futebol europeu e tudo mais, mas é um jogador que na temporada que vem vai jogar no Manchester City. É um jogador sensação no futebol espanhol. O Ian Couto, lateral direito, também vem jogando muito bem, a gente está com uma escassez de laterais direitos muito grande. Então, eu acho que faz sentido você manter o Danilo como um jogador experiente, um capitão da seleção brasileira e dar oportunidade para esse Ian Couto, que é mais um grande jogador brasileiro, surgindo. De repente, pode passar o baçal em breve. Exatamente. Na esquerda, eu acho muito interessante o retorno do Arana, que só deixou de jogar a Copa do Mundo de 2022 porque sofreu aquela lesão gravíssima no joelho. Então, assim, eu vejo a seleção brasileira com muitos jovens jogadores que podem se desenvolver e consolidar ali o seu nome como um jogador de seleção brasileira. Muitos deles ainda não consolidaram, mas isso não quer dizer que tem muita qualidade. Exato. A única coisa que às vezes me incomoda, por exemplo, eu não gosto de cadeira cativa. E tem jogador que às vezes tem uma cadeira cativa, por exemplo, o Marquinhos, do qual eu sou fã. Mas já tem um tempo que, para mim, o Marquinhos está sendo convocado pela moral, pelo nome, pelo que representa. Essas coisas eu não gosto muito, mas tudo bem.